Sim. 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 Agora a gente vai ver os polos, digamos assim, de desconforto do Shukra, ou a relação de sete, a partir de Tula-Rashu, Mola-Pricona, vai ser Mecha, que é governado também por Kudya, e aí vai dar uma neutralidade. O que significa para Shukra a relação de sete de Mecha? O Shukra está sempre procurando evitar o conflito, fazer com que haja alguma barganha, fazer com que haja algum tipo de, digamos assim, mas e se eu tiver isso daqui? A gente pode parar de bregar e tal? E, do ponto de vista kármico, sempre aparece, digamos assim, algum chato de Mecha para o Tula, para o Shukra e tal, e fala assim, não, eu quero discutir mesmo, eu não quero, se você me der alguma coisa, a única coisa que eu quero é discussão e tal. Então, o Shukra tem uma grande dificuldade de lidar com pessoas que não são compráveis, pessoas que não entendem que conforto na vida é o que importa. E essas pessoas, elas vão ter uma vontade muito grande de mostrar que ele está certo. Então, Mecha tem muito essa, digamos assim, pretensão de mostrar que ele está certo, que ele está fazendo o que é necessário, que não importa o equilíbrio. Tula é a busca do equilíbrio, Mecha é tipo o equilíbrio que se dá. Eu não nasci equilibrado e não vi em nenhum lugar equilibrado, isso tudo daí é uma grande mentira e vamos explodir o mundo. No sentido de que Mecha não tem como valor o equilíbrio, Tula, Shukra, preza muita busca por um equilíbrio, mesmo se ele for falso. É melhor o equilíbrio falso do que um desequilíbrio que seja verdadeiro, sincero, qualquer coisa que seja. A relação de Onze, a partir de Tularash, vai ser sim Harash, que é governado por Surya. E aqui expressa-se uma questão da busca de uma fraternidade, de uma coisa que envolva uma noção de existe um rei maior, existe um princípio maior, existe uma ética maior. E o Shukra vai sempre procurar negar a existência de uma força maior como sendo o regente da ordem universal. Ele sempre vai procurar instaurar um regime democrático, um regime onde haja pelo menos um grupo de pessoas que são donas da ordem. Pode ser uma aristocracia, pode ser uma poliarquia, pode ser um monte de coisa, mas, para o Shukra, a ideia de que Deus está acima dele é uma coisa um pouco difícil, dada a natureza rajásica dele. E Sinha aqui expressa essa grande ordem natural que Shukra tem dificuldade de aceitar como sendo algo a ser curvado. O mundo todo, independente se você está no Brasil ou se você está na China, ele segue a mesma gravidade. O Shukra, ele vai falar, quer saber, na Lua não é não, e a gente vai criar um ambiente aqui de gravidade zero para eu te mostrar que essa história de gravidade é toda a mesma, em todo quanto é canto, não é verdade. Então, o Shukra tem a dificuldade de aceitar ordem natural pré-estabelecida, que é um pouco o que esse Sinha aí, como relação de onze, tende a, digamos assim, prazer. Dano, na relação de três, é um chato que no meio do bar quer ficar discutindo política. É um chato que no meio de um passeio quer ficar discutindo filosofia. É um chato que no meio de qualquer lugar, tipo na praia, está querendo falar sobre o que é ética, o que é um comportamento adequado. O Shukra, ele acha um porre o Dano, Danurashi, no sentido de que ele quer falar sobre o que está acontecendo no BBB, ele quer falar sobre o que está acontecendo no Instagram, ele quer falar sobre o que está acontecendo com a vizinha, etc. Ele quer fofocar. Ele gosta mesmo, é, de falar de coisas que não têm importância permanente. O Shukra, ele vive num mundo da matéria. A matéria, ela fenece. E ficar falando sobre coisas que não fenecem, pra ele, é chato. Perde a capacidade da gente rir. Dano é relativamente um signo meio sério. Nituna é um signo meio, digamos assim, riso frouxo. E, na casa três, ele torna a filosofia muito árida pra um comportamento onde você está se divertindo com o outro, e está rindo, e está contando piada, e está vendo videocassetada, etc. Bom, essa é a relação de três. A relação de dez, que é do outro elemento, né? Um elemento é o dharma, o fogo. A outra relação vai ser a relação a partir de jala. A relação de moksha, de autoconhecimento. E aqui, no caso de mecha, a relação de dez vai ser karaka. Então, karaka, ele tem uma noção de muitos sentimentos e, nesse processo, muitas vezes acontece da pessoa no trabalho, no ambiente de trabalho, começar a amar quem ele não devia, no sentido de que ele começa a ter emoções mais fortes, enquanto que ele só deveria ter sentimentos. Ele começa a amar prostituta, ele começa a amar a pessoa que era só um sexo, digamos assim, pra ganhar um posto no emprego. Ele começa a ter um problema, que é agora ele ama quem antes ele deveria usar. Então, nesses ambientes, muitas vezes o chukra, ele se torna, digamos assim, escravo do seu ser emocional. Quanto que ele deveria ser só um ser sensitivo, sensorial, sem essas drogas de amor e coisas pra fazer com que ele parasse de buscar uma vida sem problemas e só com confortos. E ele começa a ficar envolvido em problemas, em desconfortos, porque emocionalmente ele ama aquela pessoa que, digamos, ele se relaciona e ele não deveria amar. A relação do chukra com a vida é uma relação sem muita margem pra você ficar preso na teia do amor, seja pela tua mãe, seja pelo teu filho, seja pelo teu cachorro. O mundo deve ser objetificado pra que ele possa ser usado como mercadoria, pra que ele possa ser utilizado de uma forma de troca, sem grandes apegos emocionais. E a relação de seis aqui é a relação de mina. Então, minarache enquanto peixe sideral pro chukra. Todas essas coisas relacionadas a meditar e etc e tal, faz com que você perca a possibilidade de você sair com seus amigos. Então, casa seis é você, tipo, pegar e fazer besteira, sabe? Tipo, ir tomar um porre. Causar, assim, ser um comportamento um pouco não muito saudável, etc e tal. E com mina ele fala assim, ah, eu não posso sair porque eu vou poder, eu vou, digamos assim, ter que meditar amanhã às cinco da manhã, etc e tal. Então, a chukra acha um saco essa história de ter que acordar no Brahma Murruta pra meditar. Pro chukra, Brahma Murruta é a hora de estar voltando pra casa pra trocar de roupa, pra eventualmente ou ir pra uma próxima festa ou ir pra, eventualmente, pro trabalho porque tem que pagar alguma conta e tal. Mas essa história de acordar cedo pra meditar, pra fazer oração, etc, a princípio não faz muito parte do mundo do chukra. Porém, é importante ressaltar que a mina é o signo de exaltação de chukra e cânia é o signo de debilitação de chukra. Então, com esses detalhes, algumas coisas mudam aqui na nossa avaliação final. Então, se antes a gente, teoricamente, coloca qualquer coisa em relação ao Buda, com ele se debilitando em cânia, a gente vai botar um asterisco aqui no Buda e dizer que, às vezes, o Buda fica chato demais pra o chukra porque ele quer que as coisas sejam muito perfeitas e perde o espírito da brincadeira. Ele, tipo, fica discutindo a regra do jogo, etc. Então, de fato, o chukra, ele, de vez em quando, acha o Buda meio sacal, meio muito cheio de regra, muito cheio de compromisso com que o procedimento seja feito dessa história. Ah, não pode andar acima de 80, etc. Porque, sabe, o chukra, ele, às vezes, acha o Buda muito seguindo a regra do jogo e, se você seguir a regra do jogo sempre, você não vai poder ter o prazer que, digamos, é pra ter. A relação dele com o Kudja é uma relação dele sama que é, cara, às vezes, um pouco mais de energia no sistema faz com que você possa ter um sexo mais animal ou qualquer coisa assim mas, às vezes, faz com que você também se machuque e você não possa ir na festa. Então, o chukra, ele não gosta muito de ir pra guerra e se machucar. O chukra, ele gosta de se manter bem asseado, bem perfumado, etc. Às vezes, ele acha o Kudja meio fedido e meio grotesco, meio, digamos assim, sem muita educação, meio tacanho, ok? Em relação a quem são os chatros, quem são os inimigos de chukra. Com certeza, surichando. Então, chatro, surichando, ok? Agora, do ponto de vista do guru, é importante a gente lembrar que quando um graha tem exaltação num que é, num racha que é negativo, isso é cancelado. Então, mina aqui, a gente, em vez de escrever ele com vermelho, a gente vai escrever ele com azul. E mina vai se tornar positivo por conta de ser o lugar de exaltação. Então, para os signos governados por guru, mina é positivo, dano é negativo. E isso eu estou seguindo a regra do parasha. Eu não estou inventando nada, não estou botando minha opinião em nada. Isso daqui, meio que qualquer lugar de outros que lembra dessa regra, vai botar guru como a chukra sendo neutro em relação ao guru. Isso significa, do ponto de vista espiritual, e isso, digamos assim, só faz sentido no de outros, na astrologia ocidental não faz, que o chukra tem a chance de aprender que muitos dos comportamentos de prazer, na verdade, vem de um fundo interno, de um fundo espiritual. O chukra não é Vênus. O chukra não é só o fanfarrão materialista. O chukra é no de outros. Ele também tem um espaço, pode ser que seja 10% do orçamento, mas vai lá. Ele tem um espaço, uma porta de transcendência, um espaço onde ele pode aprender a estar feliz cantando mantra, fazendo bájama, e atividades espirituais são fontes de prazer existencial. De novo, atividades espirituais são fontes de prazer espiritual. E isso é uma característica muito importante do chukra, que não aparece claramente no Vênus. Fechou? Comentários, por favor. Namastê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.